A Diocese de Benguela foi criada em 1970 com a anuência do Papa Paulo VI, autorizando assim o desmembramento da Diocese de Nova Lisboa, Uambo. Tudo começou com Dom Armando Amaral dos Santos, o primeiro bispo da Diocese de Benguela, que teve uma vigência pastoral de apenas três anos. Em 1973 faleceu. O tempo permitiu-lhe apenas ordenar um único sacerdote. Chama-se Joaquim Ateua, é o primeiro padre da Diocese e único fruto das mãos do primeiro bispo. Recorda-se de seu superior, sobretudo na forma como o incentivava na prática de uma liturgia mais virada para a língua local. Sou padre dele, primeiro e último que lhe ordenou em 1972, se não me engano. Dom Armando foi um grande sonhador. Sobretudo, aspectos de tradução, liturgia na língua, vernácula. No meu tempo havia pouco disso e ele, como se sentia africano, defendia muito esta parte. Em 1974, um ano depois da morte do primeiro bispo, a Diocese de Benguela recebia o bispo Oscar Braga. Segundo o padre Ateua, o novo bispo não teve dificuldades em incorporar o carisma do seu antecessor, que coincidia também com a diretiva do Conselho Vaticano II. Foi um bom continuador, posso dizer. Ele não falava o mundo, é verdade, mas gostava de, incentivava-me a ser o que sou e, sobretudo, a não deixar aquilo que Dom Armando me deixou. Dom Oscar Braga é, até esta altura, o bispo que mais tempo ficou na Diocese. Foram 33 anos de pastorado. Segundo o atual bispo de Benguela, Dom Antônio Jaca, grande parte do que é hoje a Diocese de Benguela deve-se ao prelado natural de Malange. Moldou, portanto, de certa maneira, tanto herdou bem o que recebeu de Dom Armando, deu-lhe o corpo e foi muito criativo. Portanto, as estruturas que a Diocese tem, portanto, uma grande parte, foram do seu tempo. A região pastoral de Benguela teve também no seu comando Dom Eugênio da Alcorso. Segundo o bispo Jaca, a Diocese de Benguela goza de vitalidade e continua com o carisma assente em três pilares, ou seja, é eucarística, mariana e missionária. Ela permanece com esta característica. Eu creio que ela continua a dar o seu papel, continua firme, continua forte, com a mesma vitalidade pastoral e eu creio que ela está bem. Dados oficiais da Conferência Episcopal de Angola e São Domé dão conta de que a Diocese em Angola com mais padres ordenados é a de Benguela. Já somos mais de 200 sacerdotes diocesanos naturais de Benguela, ou encarizinais de Benguela. Mas não são todos diocesanos, temos também religiosos naturais de Benguela. Estamos a falar do universo, certamente, de mais de 400 sacerdotes ordenados aqui. 49.920 quilômetros quadrados é a superfície da Diocese de Benguela. 54 anos depois, ela prepara-se para gerar uma nova diocese ainda este ano. Trata-se da futura Diocese da Ganda.